Oi, aqui é a Isabela Lacerda e esse é o Endorfina Podcast. Eu fui terceira a novelar e aí depois eu corri, se eu não me engano, foi a Taça Brasil de Goiânia ou foi Araxá? Eu sei que foi Taça Brasil de Goiânia e eu ganhei a prova. Foi Taça Brasil de Goiânia e eu ganhei a prova e eu falei, caraca, tipo assim. Cara, eu sou boa mesmo, com um menino de um ano e dois meses, eu amamentando muito. O Rafael acordava sete vezes à noite, tinha a prova que eu largava igual um zumbi, mas por incrível que pareça, quanto mais ele acordava, quando eu tinha competição, eu mais andava. Eu falo que agora eu estou dormindo é muito, meu corpo estava muito relaxado. Na época que o Rafael era... Esse é o poder da maternidade. É, o negócio, eu já falei isso uma vez e eu falo de novo, que a maternidade ela te dá um... Um instinto mesmo ali, uma força de sobrevivência. É um negócio porque você não dorme, você tem que manter vivo um ser que você nunca... Não conhece? O primeiro filho... Uma coisa é você estar no seu segundo filho, por mais que eles são diferentes, você já tem uma previsão do que pode ser, como faz isso. Eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha dado banho no recém-nascido, eu curei o biguinho dele, eu fiz tudo. Até porque foi na pandemia e eu não tinha ninguém para fazer, então eu tinha que fazer tudo. Então, eu não dormir, eu não... Eu amamentar, eu não sei o quê, aquilo ali era, tipo assim, beleza, bora lá, bora alinhar e bora para cima das meninas. Porque fazer o quê? Era o que eu tinha. Eu falo, o Robinho, amigo do Daniel, a gente chama ele de professor, lá de Viz de Fora, ele falou uma frase que a gente usa ela sempre. Cada guerreiro luta com as armas que tem. Então, eu estou na guerra, as minhas armas eram aquelas e eu tinha que fazer o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. Então, paciência. Se a sua adversária dormir na noite inteira e eu acordei sete vezes, o problema é só meu, eu vou lá e faço o que eu posso. E eu ia e fazia o meu melhor mesmo, deixava tudo na pista, inclusive, e deixo ainda, né? Mas naquela época ali, quando o Rafael era menorzinho, foi punk. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Legenda Adriana Zanotto